Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Extra move Extra move Extra move Extra move Opponent's turn Trapped Extra move Trapped Trapped Back O que é isso? O que é isso? Extra move! Extra move! Extra move! deviuo! Aging. Um. Opponent turn. Ahahahaha! Extra move Nice Your turn Extra move Extra ready Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?